Esse aí ó, bateu, bateu, tá arrastando tudo, vem daqui, vem daqui, tá arrastando tudo, meu irmão. Ô moleque, eu gravei aí, eu gravei, eu tiro ali ó, arrastou tudo ó. E aí, a gente bateu, vai embora, balsa lá, ele perdeu, não perdeu lá embaixo, perdeu lá embaixo. Tá aqui, padrinho. Eu gravei, eu gravei lá, dois lá, dois lá, dois lá, dois lá, dois lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto